Saudações a todos os fãs de Salomão Rei e para todos os fãs do Show de Barras, vim aqui para deixar uma informação tão rápida para vós, quem acompanha o Show de Barras sabe que nós estamos a crescer a cada momento e dentre esses crescimentos nós teremos Show de Barras vs FBL, FBL que é a liga do Tanaizy, então existe um Tanaizy que é muito bom no rompimento, existe Salomão Rei que também é muito bom no rompimento, então decidimos fazer uma disputa entre os gladiadores do Tanaizy e os gladiadores do Salomão Rei para sabermos quem é que está a criar melhor os rapazes, esse evento vai se passar na Mediateca ZDU a partir das 15 horas, ingresso normal 2.000 Quanzas, ingresso VIP, 5.000 Quanzas, aparece para tu testemunhares quem é que está a criar melhor os rapazes, dia 6 de Agosto, Mediateca ZDU, Show de Barras, patrocinado por Império das Joias, estamos juntos Depois de tudo que passaste Angola, tu me fazes ver que ainda vamos vencer barreira, vamos rolar